Olá, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez à minha casa! Nossa, casa, né? Nossa, ela tá morando antes, mudou pra casa. Eu tava quase deitada aqui, já, amiga, posso deitar assim? Posso gravar assim? Daqui a pouco eu tava mudando a decoração da minha casa. A gente tá muito aqui num climinha de intimidade com vocês, nessa entre safra, entre temporadas. E aí a gente perguntou rapidinho, Rapidex aqui no Twitter, o que vocês acham, quais são as grandes crenças que vocês têm em relação a essa dupla? Pra gente fazer tipo o Scooby-Doo, assim, aaaah! Ou não, né? Ou na verdade, colocar o Carapocitos. Talvez a gente não atenda as expectativas, porque eu já vi... Porque eu adoraria dizer que sim, por aqui não. Aí que as pessoas... Posso fazer uma claquete antes? Vai, vai. Eu não consigo calar no Carapocitos. Não, tá tudo bem. As pessoas, de um modo geral, que não trabalham no audiovisual, TV, na música, enfim, breré, costumam, de um modo geral, glamourizar um pouco... A nossa vida? Demais a nossa vida. Então tá aí, né, a nossa equipe toda que tá... Vocês, né, vieram de helicóptero dourado, assim, né, largando... O quê? Vocês têm equipes? Não eram munchkins? É, né? Como chamou? Dos umpa-lumpas? Umpa-lumpas. Então talvez escorregue por algumas coisas de... Alguns fetiches também, mas... Ah, sempre tem. Inclusive, vamos começar aqui, ó. Aliás, um beijo pra todo mundo que mandou mensagens, todo mundo que segue a gente, todo mundo que segue o Acessíveis Cast. É, aproveitem, entrem lá no nosso canal do Telegram, porque assim como eu tô aqui tati-bitati com vocês, eu tô tati-bitati lá, eu finjo que é tipo o grupo do condomínio, às vezes. Não tô contando, mas às vezes eu apareço. Mas eu represento a Maria. E todos os nossos links estão aqui nas discussões desse vídeo. E vamos começar com... Arroba Marcagada. Marcagada, nossa, gente. Fatos e fetos, amei. Aposto que a Marimu não gosta de suco detox. Você diria isso sobre mim? Acho que tu gosta de suco detox, sim. Eu gosto de suco detox, mas eu não tomo. Mas assim, tu não chama de suco detox. Acho que tu sentaria num restaurante e pediria. Suco verde. Eu quero um suco verde com não sei o que. Cenoura com beterra. Exato. Que é um suco detox. É, o meu suco favorito, na verdade, é laranja com morango ou laranja com manga. Que misturas inusitadas, Marimu. Parece misturas dos seus cabelos. Nossa, nessa velocidade a gente vai terminar o vídeo e vai ficar com uma hora, vai. Próximo. Ele, inclusive... Está escorrendo, né? Ó. Maílson Trevisan disse, Certeza que vocês já amam os meus comentários. Aposto que você está cada dia melhor nas artes. Desenho. Ah, isso tá mesmo. Aliás, volte alguns vídeos porque a Marimu fez um desenho meu, assim, ao vivasso. Que tá, assim, ó. Vai direto pro MoMA. Ai, que exagero. Não, é porque a modelo é muito bonita. Ela é muito maravilhosa mesmo. Gabi... Ela... Gabi... Bela. Gostei. Gabi Bela. Gente, mas tá todo mundo muito... Paula... Como é que é? Masturbando. Que... Mas a gente já tá conseguindo lembrar de uma única piada. Qual é essa piada? Tomasturbando. Tomasturbando. Ah, obrigada. É isso. Tomasturbando. É tipo Simpsons. É... Certeza que elas já ficaram. Emoji de olhinhos. Defina ficar. É, defina ficar. É porque a gente lançou essa, né? Na entrevista do... Do... Lá pro Fefito. É, Fefito perguntou o que eu achava do... Como foi? Do Fio Terra. E eu fui honesta. Você respondeu. Eu já fiquei com a Marimu. Assim como ele... Quando ele perguntou se já tinha ficado contigo, eu falei que sim. Mas eu acho que talvez as expectativas não tenham sido alinhadas à realidade do que aconteceu. Tu lembra desse dia? Aí, acho que você me beijou. É? É. A gente tava sob efeito alcoólico nesse dia, eu lembro disso. Eu acho que a quantidade de pontos de interrogação explicam muita coisa. Mas foi um beijo mais de... Esquentava, presenciou, foi maravilhoso. Mas de festa não foi, tá? Absolutamente festa. Eu gostei, eu lembro. Foi bem gostosinho. Eu não... Vamos ter que repetir. Ah, olha só. O que que é isso? Gabriel. Certeza que já dividiram táxi pra ir pra MTV. A gente ia bastante, né? Voltava. Eu não voltava de táxi. A gente voltava. Eu não, mas voltava. Você quase acertou. Porque a gente ia de lugares... Gabriel. A Mari já morava aqui, eu morava na maior parte do tempo lá em Perdizes. Então a gente vinha de mais frente. Eu, na verdade, numa boa época, morava ali na Homem de Mello. Inclusive, teve uma garota que veio parar na minha casa. Assim, do nada. Ela diz que sai... Eu falei, como vocês descobriram onde eu moro? Com um certo medo, né? Da pessoa. Aí eu saí mostrando sua foto. E fui perguntando. Você falou que você morava meio pra cá. Meu Deus. Aí a pessoa saiu. Gente, não façam isso. Já viu ela passando? Já bateram na minha... Na porta do meu apartamento. Que medo. Também falando... Não acredito que eu sou vizinha da Titi. Daí me te vi. Era um apartamento... A história do seu prédio? Com um prédio grande. Aqui perto, até. Que chato. Enfim. Mas não façam isso. Sabe quem morava no meu prédio? Quem? A Titi. O João Vagner. Eu já vi no aniversário da filha da Titi aqui. E... Como te chamar aquela atriz? A Alessandra Negrini. A Alessandra Negrini. Sabe quem mora no meu prédio? A avó da Didi Wagner. E o Cassio Scarpan. E se você já viu o nosso episódio de desenhos, você já sabia disso. É. Não, não foi nesse dia. Quer dizer, foi nesse dia ou não foi nesse episódio. É que a gente gravou muita coisa e a gente já não tá mais juntando lá com o Cré. A gente não tá alcoolizada. Gabriel do Alibi. A gente podia tá alcoolizada, eu acho. Um pouquinho. Tomando um vinho, vem. Até que a pouco. Vou chegar nesse grande aqui. É. Certeza que elas já dançaram tango na luz do luar. Uau. Alguém fez isso? Que cena bonita. Além do... É o Joker, né? É, então o Joker, Batman. If you ever danced... Benjamin Button. Tem uma cena muito linda também que a Cate Blanchett tá dançando. Não, ela tá sozinha dançando balé. O do Joker também não é tango. Eu não sei de onde você precisa tirar essa ideia. Não fizemos isso. É, aposta... Você sabe dançar tango? Todo mundo mexe a abraçar tango. Com três caipirinhas na cabeça a gente dança assim. É. Chorando se for. Não deve ser muito difícil. Põe uma flor aqui e sai esticando o braço. Nossa, o que não falta é que são flores, né? Como bem podemos perceber. É, faltam muito espaço, talvez. Aposto que a Mari mão é uma amiga pra qualquer conversa. É verdade. Babi Fraga diz, certeza que já choraram abraçadas. Inclusive, por muitos motivos. Inclusive, o final do nosso abraço. É permitido. É, nossa, a gente chorou muito, né? Nossa, eu choro até hoje. Inclusive, tem um vídeo meu aí que viralizou. Eu chorando. Aff, eu odeio chorar. O final do Acesso MTV que a Mari já não tava. Quase obrigada, Mari. Eu também chorando bastante. Eu odeio chorar. Eu tava virtualmente abraçada em ti. Naquele momento. Tipo ghost. Só que no caso, tu tava viva. Só tinha sido demitida mesmo, amiga. Eu amo. Certeza que já ficaram, obviamente, várias pessoas vão falar isso. Diretora Ava Coleman. Mari e Tite se comunicaram só com um olhar durante uma entrevista com um artista chato. A gente faz amor por telepatia. Nossa, era muito. Ainda é. Eram muito chatos. Não, não. Todas eram muito chatos. Todas as entrevistas são um pouco assim. É, quando você trabalha em dupla e você tá entrevistando as pessoas, principalmente se você tem espaço, porque ultimamente a gente não tem tido muito ângulo, né, amiga? Não. A gente tá numa mesa meio assim, é meio ruim, né, na verdade? Eu não sou muito fã dessa... Precisa ver quando é que a boca da outra tá meio que quase abrindo pra pegar um fôlego pra deixar a outra amiguinha falar. É meio complicado. Não, mas a gente faz por telepatia também. Lembra quando tu me salvou de um bumerangue de catarro? Eu dei um espirro uma vez no acesso e a câmera tava... Era o Zema. Ele tava com aquela câmera que vinha na nossa cara, assim. No HD. Aí eu fui dar um espirro e fiz... Sabe quando vem assim, um bumerangue e a mãe se enfiou na minha frente e assim... E aí o Justin Bieber disse que gostava muito da Helena Gomes. Fez tipo um cipó no meu bumerangue e foi entregar o intervalo. A gente sabe se salvar nessas horas, não é mesmo? VJ da MTV... Ai não, peraí, errei muito, Rude, agora. Certeza que já deram PT no VMB, disse a Gabriela Halic. Ah, tá falando no plural, né? Tá falando no coletivo aqui, na dupla. Tu já deu algum PT no VMB? Olha, eu não sou muito de dar PT, vou ser bem sincera. Só na urna. Ah, isso. Mas nas festas e eventos, normalmente eu não dou PT. Mas se eu quer arre, Rude já aconteceu, obviamente. Mas assim, no geral não. E no VMB eu não lembro. Sim, eu acho que as definições de dar PT... Não lembro o que eu fiz, vomitei. Não, nunca dei PT. Errei o nome do Marcelo B2 enquanto ele me passava um beck. É tipo... Ah, tu fez isso? Não. Isso parece muito... Com muitos detalhes pra alguém que nunca fez. Confundiu com o Benegão, imagina. Não, eu não dei PT, mas já aconteceu de eu ir ainda sob o efeito do VMB, dessa inebriante, né? Festa. É muita festa, maravilhosa. No dia seguinte pro acesso e ter Cris de riso com essa restarte entrando. E aquelas calças coloridas, flúor. Eu falei sobre isso com a gente que falou no States, lá com o Pelu. Não era a respeito especificamente da moda. Era a respeito da florescência da calça, que na verdade nem era a florescência de uma questão aí de ajuste. Eu gostaria de mandar um grande beijo pra Fernandinha Soares, que tava assim, na mesma inebriante euforia que eu. E eu rindo, rindo, rindo. E ela abriu o ponto só pra rir junto no meu ouvido. Ela é maravilhosa, essa pessoa. É assim, te ajuda, né? Morais quer saber se a gente já foi marmita uma da outra. Na verdade, quer saber não. Ele diz de certeza que, porque essa é brincadeira, né? São suposições que as pessoas fazem sobre nós. Tu não sabe nem o que é marmita, né? Mas o que é marmita uma da outra? É tipo, se pegar seriamente? Não! Tu não sabe o que é marmita! Que bom que você não sabe o que é marmita, porque é um fenômeno que tá rolando bastante assim, nos esquerdo-casais. Ah, é? Que vivem o relacionamento não maniaguêmico. Ai, como chama isso? Quando as pessoas... Marmita de casal. Switch, é, sua troca de... Não é, não. Swing, é isso? Não é, pode ser também. Não sei, mas o que eu entendo como marmita de casal é aquela... Casal... Casal surubeiro. Quem nunca... Quem nunca. Ah, entendi! Vai pra festa... Quem nunca. Vai pro carnaval, vai pra festa, fica animado, conhece uma coleguinha ou um coleguinha... Não, geralmente a marmita vem sozinha, é tipo, não é o combo do... Mas tipo, tem um casal e tem uma marmita, é isso? E aí a marmita vai pra casa do casal. O casal, mas é sempre de um casal. Acredito que sim, porque senão vira uma pessoa que tu tá transando no dia, né? É porque tu for uma marmita uma da outra? Tipo, se eu for uma marmita do teu namorado... Não. Então, estamos aqui numa festa e aí eu viro uma marmita tua e do teu namorado. Não vai acontecer. Ou se tu tivesse já virado em alguma dessas noites muito loucas da vida, se a gente já tinha feito... A gente poderia ter feito alguma coisa. Acabei de fazer um filme pornô na minha cabeça. Mas nunca aconteceu. Enfim, eu tive 200 namorados desde que eu conheci a Mari Moon, ela não foi uma armita de nenhum casamento desses. A amiga, a gente devia ter vivido mais. Eu também tô achando que a gente aproveitou pouco a vida. Agora eu tô namorando super sério. Tô até em relacionamento fechado. Ai, eu me recuso a ser marmita. Uma coisa... Não. Não, 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 não. Marmita de casal, never more. Obrigada. Vou tatuar aqui, ó, pra não esquecer. Olha só as ideias. Marmita, já foi cinco. Esse episódio das tatuagens da Titi Mila, por favor, faça o favor de assistir. Sabia que eu não sei pela ordem dos vídeos se vai passar, mas enfim. Vocês já ficaram brigadas? Na verdade, já foi uma pergunta, né? Mas a gente já ficou brigadas se beijando assim com ódio? Não, chega de beijo. A pauta já mudou. Eu sei. A gente nunca ficou brigadas. A gente nunca ficou brigadas. A gente já ficou um tempo longo, assim, eu acho, sem se falar. Mas não porque a gente não queria. É, eu acho que foi. Não quero mais falar com ela. É, não. Não, isso não aconteceu. Pierre Oliveira disse. Certeza que uma já segurou o cabelo da outra enquanto vomitava. Aí, ó. A gente viveu muito pouco. Não, mas eu já passei bastante mal no acesso. É que não era tu que tava, era a Jana. E a Jana ficou no estúdio, né? Mas eu lembro de uma vez que você tava passando mal, que você saiu pra vomitar no intervalo. Hum, tadinha. E não era de ir bêbada. Não, era de passar mal mesmo. Porque bêbado, na verdade, controla um pouco mais o vômito, eu acho, assim. É... Vamos dar uma pausa. É que quando tá intoxicada, é um vômito que vem. Ou grávida, sei lá. Eu lembrei agora dos vômitos grávida. Que é só assim, ó. Pá! Vem um radunten. Cadê a cena do... Como chama aquele filme? Do exorcista. Isso aí. Verônica Neves, aposto que a Marimun curte umas flores. E por que só eu? Ah, Rastaman Vibration. Você já fez muita? Você já. Muita festinha com D2 em VNB. Fiz mais com o Benegão, na verdade. Certeza que a Marimun não gosta de abacate, disse Galactic President Superstar. Nossa, tu tem muita cara de quem gosta de abacate. Eu adoro abacate. Inclusive, um beijo pra vovó Juju. Mara D. Jones, acho que não. Mas você já fica... Todo mundo quer saber. Ai, gente. E quem não ficou? Comigo, eu tô brincando. Vanessa Faverovan. Aposto que a Marimun já tentou convencer a Titi a jogar uma cor de perentona no cabelo. Já. Já tentou. Fiquei perto de conseguir te convencer. Ah, tô aqui no processo. Tá trabalhando. Tô trabalhando, já me descolori. Vai sair um tom... Estirado. Um rosé. Um rosé meio metalizado, assim. Tá no processo. Tá no processo. Acho que até a segunda temporada do Acessíveis, vou estar com a cor finale. Metallic Strawberry Blonde Rose. Vai ter umas balaiagens, umas partes mais claras. Ela vai ter uns verdes. E corta com três fios de cabelo que sobraram, né? Corte químico. Não, não vai acontecer isso. Pelo amor de Deus. Deus abençoe. Não vai acontecer nada. Quebra química. Vanessa também disse. Aposto que a Titi já levou chimarrão. Mas acho que ela quis dizer chimarrão. Chimarrão. Camarimão nos bastidores do Acesso. Você não é muito chimarrão, né? Não gosta de chimarrão. Que menina do Sul é essa? Também não gosta de churrasco. Compete. Aposto que vocês já tiveram um grupo no WhatsApp divertidíssimo com os amigos próximos da MTV. Não, eu queria ter tido. Nossa, a gente não... Não mesmo. Falhamos. Será que eles têm um grupo e não nos colocaram? Certeza. O Didi deve estar... O Didi estar assim. Não, o Didi teria feito essa fofoca certeza pra gente. Eu acho que não nos colocaram porque a gente é amiga do Didi. Também pode ser. Marcelo Paixão. Certeza que elas tiveram uma conversa assim. Mari, dizer... Ah, não. Mari, dois pontos. O que você quer fazer hoje à noite? Aí a Titi diz. A mesma coisa que fazemos todas as noites. Tentar conquistar o mundo. Como era a música do Pink e o Cérebro? Pink e o Cérebro. O Pink e o Cérebro. Foi mais ou menos a conversa que a gente teve no festival lá que a gente decidiu fazer o Acessíveis. É, exatamente. Foi uma conversa mais ou menos assim que eu gostei. Então, meio que sim. Você acertou o Marcelo Paixão. Felipe de Oliveira Ribas? Ah, Felipe. Ah, ele é maravilhoso. Ele faz desenhos sempre jogando boxe. Ah, é? Jogando, lutando. Certeza que são duas moças lindíssimas, autênticas, justas, corajosas, que tem um coração do tamanho de até quatro galáxias. Até quatro galáxias. Até. A gente gravou, a gente gravou quantos episódios? Seis episódios. Hoje eu falei até quatro galáxias. Até quatro. É porque você tá esperando que eu faça as outras vezes. Até quatro galáxias. A gente tá cansado. Cansado. A Sami com coração. Certeza que elas já mandaram e mandam todos os preconceituosos, machistas, racistas, homofóbicos, entre outros, pra puta galáxias. Para puta que elas parolam. Isso desde 2010 a gente tem feito isso, né? Uma coisa que eu gostaria de pontuar é que olha como a MTV fez falta nesses últimos quatro anos ou como a MTV ia apanhar nesses últimos quatro anos, né? Nossa, né? Até 2023, né? Pelo menos. Porque teve um dia que foi o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia e mandaram imprimir um plotter gigante do Feliciano, que era o grande problema da época, pra ter uma cusparada coletiva na Afonso Bovero. MTV. Caraca. Não lembrava disso. Ousados. Ousados, né? Então, aí tu pensa que na maior parte das emissoras, sei lá, falei, ah, machistas não passaram, uau, mas você não foi demitida, ou o povo chamando a Anitta, nossa, o que falaram pra você? Então, gente, a gente vai demitir. É tipo, ô, drolê. É, isso diz muito mais sobre o veículo que tá perguntando, que não dá a liberdade para os jornalistas ou comunicadores, enfim. Amiga, você tem que ler o livro da Maria Ressa, que é a mulher que ganhou o prêmio Nova da Paz, e que fala como enfrentaram o ditador, e ela é incrível e fala muito sobre tudo, enfim. Tem, tem. Esse rolê de jornalismo. Tem. Tem? Eu quero. Eu ainda não terminei, tô na última edição do padrão. É... E é isso, gente! Vocês se surpreenderam? Com alguma coisa? Alguma coisa valeu a pena ter visto esse vídeo? Acho que sim, ó. Conclusões que chegamos. A gente deu um beijo meia-boga, que nem o Ando por direito como foi. A Mari Mumba... Não faz parte de um grupo de WhatsApp com as pessoas legais da MTV. É, mas já compartilhou flores com o Marcelo D2 e eu com a Fernandinha Soares, outras com as cocitas, mas com... Eu não disse isso. Não, eu também não disse. E a gente nunca fez swing. Eu não tenho nada contra a marmita de casal. Gente, será que eu vou ser cancelada com as marmitas? Eu já fui, não tenho nada contra quem é, mas assim, um beijo pra vocês. Beijo, galera, até quinta que vem. Eu vou fazer agora uma thread de dez coisas que não sabiam sobre a gente, agora entregando a real. Será? A gente não tá cansada? A gente tá cansada. É isso aí, gente. Um beijo. Um beijo. Até quinta que vem. Até quinta. Mua!